Alô, alô minha amiga, alô, alô meu amigo, agora vamos falar sobre a nossa almanac astral de março, numerologia, ela desvenda o seu destino, baralho cigano, revelações sobre a sua vida em 2012. Céu e inferno no amor é o nosso destaque principal, as melhores e as piores fases do ano para o seu signo na paixão. E tem também, não poderia faltar, massagem erótica, faça seu par delirar de prazer. Na sessão João Bidu responde, a nossa leitura diz, fui pedido em casamento por dois homens, qual escolho? Olha se é privilegiada, hein minha querida ES, porque hoje em dia com os homens fugindo do casamento, como o diabo foge da cruz, você tem dois para escolher, né? Veja lá o que eu digo para a nossa leitura na almanac astral. Em todas as bancas, estou esperando você lá, tá?